Fala aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje Estamos aqui no Mais 100 N Monsters Por causa que eu vou estar mostrando Todas as novidades E a que tem Tem muita novidade, tá? Só pra avisar Primeiro que eu gostei tudo das diamantes Tentando fazer a abelha besteira épica Segundo que eu tentei fazer um fantominho Agora que não deu E A nossa série não tá com tantas novidades Continua a mesma coisa, porque na série não tá vindo Muito monstro novo pra fazer Então Vamos agora galera Tá indo aqui pra nossa ilha De Frio, tem novidade sim E galera, vamos lá então Por causa que eu consegui Fazer um outro Shombone Com esse 200% A mais de De bagulho De chance de vir mítico Eu consegui fazer o Shombone, né? Muito mais fácil E ontem tinha dado Calma Ontem tinha dado 23 horas E agora que já deu 13 Já passou 10 horas E não tem muita novidade não Oxiaco Outro Shombone E é isso Vamos agora Aqui na ilha de ar galera Vamos tá vindo aqui nela Porque Não tem tanta novidade aqui, né? Tem Só que tem Eu tô fazendo aqui outro Beijo Bicota E que Tem Simplesmente Três Beijo Bicota Aqui É galera Tô fazendo aqui a farm De Beijo Bicota Não, não tô fazendo essa farm De Beijo Bicota Mas tem muito Beijo Bicota Na ilha Agora aqui na ilha de água Vamos tentar fazer Outra geode Tentar, né? Será que já deu tempo? Não, não deu tempo ainda não Aqui na ilha de terra A ilha que eu mais Tô focando Pra fazer A melhor besteira Épica Ela ainda tá aqui? Ainda tá Obrigada aí UFV XCM Que assim deu a tocha Obrigada aí Eu Sou Meor Que assim deu a tocha Obrigada aí O Kapan Que assim deu a tocha Vamos lá então Galera Eu tive a sorte De conseguir fazer Um Cibop Raro Olha como é que ele é Só que eu não tenho Castelo suficiente, né? Putz, grilo, galera Deu ruim Só isso que eu tinha que dizer Deu ruim Vamos lá Ai, beleza, galera Deu muito ruim, galera Tá, mas depois Mano, eu vou tentar Conseguir esse Eu vou tentar melhorar O castelo amanhã Vou tentar melhorar amanhã O castelo Essa ilha Essa ilha que eu não vou olhar Porque eu não consigo Fazer nada nela Aqui, galera Na nossa ilha Eteria Eu consegui Tá fazendo Um dos monstros Que eu mais queria Nela E galera Do Rie Rie É uma ilha mesmo Que, galera Eu Eu bati O recorde Eu Tô level Simplesmente Trinta Eu também Tô quase alcançando Do FV Vitor Um Bicachá Um Bicachá 1 A última A última foi A última foi level Só 802 Os 133 Será que já tá no 816 E ó Que nem tá perto Acabar a semana Hoje é sexta-feira Ainda tem mais 3 dias Pra evoluir na tribo Então, né É que agora, né Galera Tô começando a focar Na mais Na minha ilha Eteria E na minha E na minha Ilha Do Zubrin, né Por isso que eu tô ganhando Tendo caco Aqui As pessoas que mais Tão influindo É o Destine Claro que Com a Vicenora O Lucas Kishi O Bial Kishi O Sans O Eduardo Também tem aqui O Israel O FV Um Hehehe Limeta Eu, né Também Tô evoluindo bastante Level 36 O Adubr João Leonidas E FV Farm de Libelos Mais conhecido como Ilson Ó, o Enzo Também tá evoluindo bastante Cara Então galera Vamos agora Tá finalizando aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado E outra coisa Antes de terminar o vídeo, né É que eu, galera É que eu Tô começando A evoluir aqui o O nosso amigo Açúcar Bust Pois é, galera Eu tô entrando em crise Mas Eu tenho que evoluir o máximo No Então galera Então galera Pra tá me ajudando aí Com Com Os diamantes Por favor Submeta Meu código De referência Vai tá me enviando Cinco diamantes Que vai ajudar Muito No canal, tá ligado Vou conseguir gravar muito mais vídeo E esses cinco diamantes aí Pode ser A minha abelha besteira épica Então galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá o like Falou Fui Tô animado Estou animado Para conseguir a minha caixa Que vai tá dando Acho que Trinta e dois cacos E eu acho que Ela no level 10 Cara Vai tá me dando Trezentos e vinte cacos E E é isso, mano Ela vai dar muito caco No level 10 E se eu não colocar No level 15 Não, no level 15 não Aí já tô Já tô Atrapolando, né Então tá galera O vídeo vai ficando por aqui Falou Fui Valeu